Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças a Deus, tô postando mais um vídeo aí pro canal, essa é a minha casa lá na Bahia que tá sendo construída, gente, graças a Deus, já tá na etapa aí de reboco, tá realizando todo o reboco aí da casa já, já tá acabando, tô muito feliz mesmo de ir embora, né, daqui de São Paulo pra essa casinha aqui, aí na roça. Nossa, quero muito ir morar na roça, né, um lugar muito tranquilo pra criar criança, né, um lugar muito sossegado e muito bonito, não vejo a hora de eu levantar aí. Mostra aqui um pouquinho pra vocês aí, ó, a casa ficou linda, tá vendo, gente? Trabalho muito bom desse rapaz aí, né, que tá realizando essa obra aí, tá? Fica aí com o vídeo, pessoal, eu tive que excluir o vídeo aí do canal porque deu direitos autorais aí na música e tô postando novamente. Agora eu vou deixar o vídeo sem música, né, que todas as blusas que eu coloco da direitos autorais, eu vou deixar só a imagem passando pra vocês. Muito obrigada a todos que tá chegando novato aí, que tá me acompanhando, é só gratidão aí a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.